oi você está procurando uma hospedagem grátis se sim eu vou te mostrar uma e já vamos começar a criar seu site agora e prometo que no final do vídeo seu site já vai estar online e o melhor de tudo absolutamente de graça antes da gente só queria deixar avisado que eu deixei um link na descrição do vídeo com desconto especial para você comprar uma hospedagem premium na rochinger em qualquer prazo seu site vai bombar e com certeza você vai precisar vamos lá webmasters vamos acessar o site br.000 webhost.com e aqui vamos poder criar nosso site totalmente de graça sem necessidade de um domínio registrado então vamos criar o seu cadastro clicando em inscrição grátis o cadastro é bem simples coloque seu e mail e senha e o nome do site que você quer criar e tenha uma hospedagem gratuita assim que criar o seu cadastro você precisa confirmar o endereço de e mail confirmado clique em gerenciador de website e nós vamos instalar o wordpress que é o cms mais utilizado na criação de websites clique em instalar agora é muito simples vamos colocar as credenciais de acesso ao painel administrativo do wordpress e você pode escolher o idioma português ou inglês e clique em instalar a instalação é bem rápida assim que concluir clique no botão abaixo e vamos acessar o painel wordpress escreva suas credenciais e faça o acesso este é o painel administrativo do wordpress para começarmos a criação vamos em apresentação personalizar ok o primeiro passo é escolher um tema ótimo para iniciar o nosso site então vamos clicar em alterar e vamos em temas wordpress eu já tinha visto um tema antes o nome dele é este vamos escolher o tema este e clicar em instalar e pré visualizar assim que o tema está lá veja como é fácil criar o seu site no wordpress todos os elementos têm esse lápis ao lado onde podemos simplesmente clicar e podemos alterar os elementos dentro desse lápis primeiro elemento é a imagem de fundo que vamos alterar clicando em alterar imagem agora eu vou selecionar uma imagem dentro do meu computador para inserir dentro do wordpress é muito simples e rápido basta localizar a imagem no seu computador aguardar carregar e clicar em escolher imagem e veja que além da imagem existem outros elementos que podemos alterar aqui você pode colocar o seu nome ou nome da sua empresa você pode colocar uma mensagem motivacional para engajar o seu visitante a clicar no botão que pode ser o seu perfil do facebook da sua empresa ou até o seu canal do youtube é muito fácil criar um site com wordpress além disto existem várias outras seções onde podemos alterar por exemplo o tipo de letra em tipografia a gente pode escolher inúmeras fontes para inserir no seu site de acordo com a sua identidade eu vou escolher uma aleatória mas veja como funciona assim que você seleciona automaticamente ele faz todas as alterações para você veja como ficou muito bacana além disso existem inúmeras funções que podemos utilizar uma que eu quero te mostrar agora é as cores bem simples nós podemos alterar a cor eu vou colocar preto que é uma cor que vai combinar mais com o meu site e mudar a cor dos botões veja que eu alterei e o botão ficou azul mas mais abaixo nós temos outro botão chamado contact nos e ele já está azul também muito fácil né e assim pessoal veja que existem várias sessões dentro do site e se uma delas não tem interesse em trabalhar clique no olho e ela simplesmente desaparece assim você pode editar o seu site como você quiser e caso você tenha desativado por acidente você pode reativar clicando em sessões de página inicial e ativando novamente pessoal seguinte eu estou aqui para te ajudar existem vários elementos para serem editados dentro do wordpress se você tiver dúvida ou uma dificuldade por favor faça um comentário e eu vou buscar a resposta para você eu quero muito te ajudar e é isto é muito simples você pode clicando no lápis escrevendo de acordo com as suas informações são números de telefone o seu e-mail de contato e assim pouco a pouco você vai construir no seu primeiro site totalmente de graça faça proveito dedique seu tempo que com certeza o seu site vai ficar maravilhoso bom pessoal com isso a gente já meio que criou a identidade do site e assim que você tiver finalizado você pode clicar em publicar e pronto o teu site já está online e você não gastou nada em cinco minutos nós criamos um site e ele já está online antes de irmos eu só gostaria de mostrar um plugin que é necessário um plugin de segurança para instalar esse plugin vamos em plugins adicionar novo e vamos digitar na pesquisa wordfence e vamos instalar agora aguarde a instalação e clique em ativar e aguarde a ativação e vai aparecer esta janela para você escrever o seu e-mail e escolher entre sim e não para receber notificações de segurança aceite os termos de serviço e clique em continue aqui você pode colocar uma chave premium mas caso não tenha clique no tens por final nós vamos habilitar o update automático e salvar o arquivo htaccess que ele vai fazer uma configuração de segurança do firewall dentro do nosso htaccess e se algo ocorrer de errado a gente pode simplesmente recolocar o nosso htaccess do backup com isso acabamos de criar totalmente de graça o nosso primeiro site e assim você pode continuar trabalhando nele o tempo que você quiser se você gostou do vídeo deixe seu like e apoia nosso canal se quer receber mais vídeos nesse formato de uma sugestão faça um comentário e não esqueça de inscrever-se e clicar no sininho se você chegou até aqui muito obrigado e um forte abraço fui